E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, aí no MotorTal, vou testar uma coisa que eu falei pra vocês no vídeo passado, tá? Você sabe, teve atualização, né? Mostrei a atualização inteira no vídeo anterior a esse, tá? E a nossa casa, né? A nossa primeira casa do jogo que ficava aqui, simplesmente sumiu! Foi descontinuada. Mas, pela lógica, né? A gente ainda possui o terreno, tá? Então o que acontece? Eu vou tentar comprar uma garagem pra construir neste terreno. Então, eu vou lá naquela parte aí onde a gente compra, né? As coisas pra construir a garagem. E vou tentar levar pro terreno ali, tá? É isso que eu vou tentar fazer. Não sei se isso vai dar certo, por quê? É, porque eu não sei se na atualização liberou fazer uma coisa dessas, tá? Eu não sei se tem outras coisas pra comprar também lá. Eu ainda não olhei isso. Como vocês sabem, eu vou olhando junto com vocês. Vou vendo essas partes com vocês, né? Então, assim, é... Agora, eu tô indo lá e vamos fazer, né? As compras que der. Se der pra comprar uma casa, em vez de comprar uma garagem, eu vou comprar uma casa, né? Na verdade, eu vou comprar duas plantas. Porque eu quero tentar botar uma do lado da nossa garagem master lá, né? Nossa garagem fica lá na outra cidade. A garajona. Eu acho que vai ser bem bacana se der pra fazer isso. Não sei se dá. Porque eu não falo nada no negócio da atualização sobre isso. Mas não custa em tentar, né? Então, vamos dar uma olhada lá. É isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Já vai se inscrevendo aí. Preciso muito do apoio das inscrições de vocês, beleza? Vai deixando aquele dedãozão no like aí pro YouTube continuar vendo que vocês estão gostando dos vídeos. Fechou? Pra ele continuar divulgando os vídeos aí pra vocês, beleza? E, mano, aciona as inscrições de notificações e aí percebeu os vídeos novos que saem. Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, beleza? Segunda a sexta, vídeo novo direto aí. Há jogos muito bacanas. Jogos que envolvem carros, simulação de vida real aí. Tudo que envolve o meio das quatro rodas e das duas rodas. Então, bora lá, galera. Cheguei aqui, aonde a gente faz a compra. Vamos dar uma olhada pra ver... Se a gente consegue, então, comprar coisa diferente aqui. Vamos sair. Beleza. Tem aquele carrinho ali. Esse carrinho aqui eu ainda não comprei, custa 30 contos. Será que vale a pena? Não, não vale a pena. Não quero. Não vale, não. Além dele, ele é muito feinho. Vamos ver, tem algo aqui. Não, nada. Vamos lá em cima, então. Ó, aqui tá o cara. E agora? Não, a garagem grande e os parking. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o colantezinho aqui. E vou comprar uma garagem. Comprei uma garagem. Guarda aí. Vamos voltar lá agora pra ver se a gente consegue... ...construir essa garagem lá. Não sei se isso vai dar certo. Repetindo, tá? É um teste. Vamos dar uma olhada. Ai, alinhou o carro. Queria ter saído no drift ali. Por isso que eu fiquei quietinho. Achei que eu ia conseguir sair cantando ali. Mas como eu não tenho freio de mão pra puxar, aqui fica complicado. Eu botei o freio de mão na barra de espaço. Porque no volante eu não consigo... É... Ai, ai, ai. No volante eu não consigo apertar o botão aqui. Seja de que lado for pra fazer o drift. Me atrapalho. Aí, galera. Cheguei então naquele espaço fazer o que tem. Né? Vamos ver se vai dar certo. Vou deixar o nosso carro aqui. Vou desligar ele agora. Né? Sai aí. Agora vamos mudar a nossa câmera também do personagem. E vamos ver. Não sei se isso vai rolar, hein. É, ó. A garagem é grande demais, ó. Não consigo construir a garagem aqui. Que pena, hein. Mas seria bacana se desse pra fazer essa construção. Mas infelizmente não rola. Tem que ter alguma outra coisa pra construir aqui. Não sei o que que é. Não sei onde fica. Né? Mas alguma coisa vai dar pra construir. Agora o que eu não sei. Porque, tipo, eles não tiraram do mapa, ó. Permaneceu. Opa. Permaneceu, ó. Tá aqui, ó. Negócio da casa pra fazer a construção. Agora, o que vai ser? Eu não sei. Porque no mapa mostra aqueles lugares de sempre. Pra fazer as compras. Não tem nada mostrando que... Ah, um novo lugar, assim, pra comprar um... Algo pra construção, sabe? Aqui já tinha. Aqui na cidade não tem nada. Aqui tem esse fornecedor aqui. Mas eu já fui nesse fornecedor e não tem nada demais aqui. Enfim. Não vejo nada que possa ser construído aqui no momento. Mas espero que na próxima atualização eles já liberem uma construção de uma casa aqui. Ou outros terrenos pra comprar, né? Seria muito bom se liberasse outros terrenos. Eu dei uma passada... Eu não dei uma passada decente ainda na loja de carros. Pra ver se tem mais algum outro tipo de carro lá. Vamos dar uma chegadinha ali pra ver. Porque pode ser que tenha... Ai, ai, ai. Pode ser que tenha algum outro tipo de carro lá mais bacana. Olha aí, ó. Os seguidores funcionando. Tudo bem da hora. Eu não olhei pra ver se liberou algum carro novo lá dentro. Ou algo do gênero. Ih, ó a nova caminhada da polícia aí, ó. Já se mataram. Vamos dar uma chegada ali. Vamos ver se tem um carro... Um outro carro top de linha, né? Aqui a gente já tem um monte de carro. Mas, né? Não custa comprar mais. Para, volante doido. Deixa eu fazer a polícia me dar uma multa aqui de uma vez. Porque eu não quero que ela fique batendo no meu carro. Tá, polícia. Eu tô aqui. Pronto. Isso aí. Vamos dar uma olhada. Cara, na verdade, até parece que diminuiu a quantidade de carros aqui dentro. Tem coisa aqui atrás? Escondido, será? Vamos ver. Olha, tem uns pneus aqui. Olha, que legal. Nossa. Tá com cara de que vai vir coisa boa aqui, hein? Que barulho é esse? Hã? Olha só. Galera, tá com cara de que vai vir coisa para comprar para carro aqui, hein? Novos tipos de volante. Novos tipos de roda. Ó. Tá, tá interessante isso aqui, hein? Talvez venha algo diferenciado aí pela frente, hein? Bem da hora. Tintas. Ferramentas. Elevação para o carro. É. Talvez venha algo diferenciado aí, hein? Vamos abrir aqui. Vamos dar uma chegadinha. Tá, aqui não dá para mexer em nada. Mas ficou interessante essa situação aqui, hein? Eu não imaginei que pudesse... O que que tem aqui? Nada. E eu não consigo ir lá para cima, né? Ah, consigo aqui, ó. Não estava sabendo disso aqui. Não tinha visto, na verdade. Tá, aqui é só... Essa linha de espera. Ok. Ó. Aqui abre, hein? Nada. Nada também. É. Por enquanto, nada demais. Mas quem sabe mais para frente a gente não consegue usar aquela parte, né? Vai ser bem interessante. Ó. Baixando o carro. Subindo o carro. É isso aí. Beleza, 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 beleza. É, galera. Não vejo nada demais, então, para fazer, né? Próximo episódio, vamos fazer os nossos trabalhos aí. Arrecadar uma grana, né? Que a gente vai precisar. Porque, pelo visto, nas próximas atualizações vai vir coisa boa aí pela frente. E a gente vai precisar de uma graninha para poder usar. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Já vai se inscrevendo aí no canal. Vai deixando aquele dedo no like e acionando as sininho de notificações. Vídeo novo de segunda a sexta-feira. Valeu e até o próximo. Tchau.